Volta às aulas divertidas, Lu Presentes, sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira tem a Sexta Louca na Planet Dance. Então, junto com a galera e venha curtir a noite de muita festa na Planet Dance. E participe neste sábado de um belo passeio em TAPES com paisagens exuberantes na Rota dos Butiazais. Acesse o site lagoatv.com.br e garanta já sua vaga para este passeio inesquecível. E no Sindicato, o Baile da Mulherada será por conta da banda Explosão. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.